O Siriei O Siriei O Siriei Quem comandou os ventos pra te incomodar Águas marinhas dos olhos de manjar Já dominou o Senhor, já dominou o Senhor Serena a lua vem, lua do seu altar Anunciando a festa nas águas desse mar No brilho das estrelas eu vou me debruçar Eu quero bem de perto ouvir o teu cantar Eu quero bem de perto te adorar O Siriei O Siriei Quem comandou os ventos pra te incomodar Águas marinhas dos olhos de manjar Já dominou o Senhor, já dominou o Senhor Às cinco da manhã o ar se espalhou Um cheiro de alegria e o sol se levantou O azul disse bom dia e o povo se enfeitou Cantando essa cantiga eu me faço o seu cantor O Siriei O Siriei O Siriei O Siriei O Siriei Quem comandou os ventos pra te incomodar Águas marinhas dos olhos de manjar Já dominou o Senhor, já dominou o Senhor O Siriei O Siriei O Siriei O Siriei Quem comandou os ventos pra te incomodar Águas marinhas dos olhos de manjar Já dominou o Senhor, já dominou o Senhor O Siriei O Siriei A Lua vem do seu altar Anunciando festa Nas águas desse mar No brilho das estrelas Eu vou me debruçar Eu quero ter de perto ouvir o teu cantar Eu quero ter de perto te adorar O Siriei O Siriei O Siriei O Siriei Quem comandou os ventos pra te incomodar Águas marinhas dos olhos de manjar Já dominou, senhor, já dominou, senhor Ô siriei, ô siriei lá Quem incomodou os ventos pra te incomodar Águas marinhas dos olhos de manjar Já dominou, senhor, já dominou, senhor Já dominou, senhor, já dominou, senhor Já dominou, senhor, já dominou, senhor Edil Pacheco Eu sou o Beto Carvalho Agora vou mostrar outros compositores baianos, maravilhosos Bebeca Lasanches e Jerônimo Fizeram essa música linda chamada Agradecer e Abraçar